Alô vocês, hein? Que segue o fluxo lá no canal Chantão BR, hein? Vamos que vamos, que vamos, que vamos. O Coro tá comendo, o negócio tá instalando. Chantão BR está acelerando, hein, galera? Inscreva-se lá no canal Chantão BR, Chantão BR. Roda a vinheta, roda a vinheta, que logo mais terá mais vídeo pra vocês assistirem, galera. Firme e forte, um forte abraço, hein? Tamo junto! É isso aí, galera, ó. Parada aqui na descida da serra, subindo ali uma carga indivisível, excesso lateral, você tem que parar, tem os batedores ali, não tem como você ultrapassar a lateral ali, ó. Pode bater com o baú ali, a pista estreita, e você jogar pro acostamento, aí já viu, né? Você pode tombar na descida da serra, onde você vai embalar. Subindo aqui, ó, os batedores. Aí ele tá indo, ó. Tá vindo ali, ó. Carga indivisível, excesso lateral. Carga indivisível, excesso lateral. Chantão BR, o amigo caminhoneiro. Carga indivisível.